Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 20, versos 1 e 2. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus e Jacó te elevem em segurança. Do seu santuário te envio socorro e desde Sião te sustente. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Como você se prepara para um grande desafio? Esse Salmo é uma oração a favor do rei antes dele ir para a guerra. Ele e os seus soldados estão às vésperas de uma grande batalha e a tentação de alguns era olhar para o poderio militar como sua esperança. Porém, diferente dos demais, Davi deposita toda a sua confiança em seu Deus. Isso fica muito claro pelas suas palavras no verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor, nosso Deus. Essas figuras de carros e cavalos são muito interessantes na Bíblia. Carros de guerra para o transporte de soldados para a batalha e para providenciar materiais para o combate eram muito usados pelos exércitos. A Bíblia faz menção aos 600 carros de guerra e todos os cavalos que Faraó usou para perseguir os israelitas, enquanto esses atravessavam o Mar Vermelho. Ela também menciona os ciros como notáveis pelo uso de carros e cavaleiros. Mais tarde, Salomão formou um grande exército permanente de carros. Porém, nunca foi plano de Deus que seu povo dependesse da força bruta para obter vitória. Muitas vezes, depositamos todas as nossas esperanças em coisas análogas, entre elas família, amigos, conselheiros, psicólogos, pastores, coachings, igrejas, dinheiro, médicos, programas, etc. É claro que em diferentes situações, essas coisas podem ajudar e são muito importantes. Mas elas sozinhas não conseguem realizar tudo o que você necessita para enfrentar as grandes batalhas da vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi diz que aqueles que confiam nisso para alcançarem suas vitórias se encurvam e caem. Está no verso 8, mas somente aqueles que confiam no Senhor se manterão de pé. Isso é extraordinário. Digo isso porque eu imagino quantos casamentos seriam resgatados se os cônjuges acreditassem nessa verdade. Quantos relacionamentos seriam preservados se as pessoas olhassem nessa direção. Quantas batalhas emocionais e espirituais seriam facilmente vencidas se nos valêssemos dessa tática de guerra. Afinal, o Deus que acreditamos é um Deus que ouve, um Deus que protege os seus filhos. Esse Salmo 20 é concluído no Salmo 21, onde Davi exulta o nome de Deus pela vitória. Vitória concedida e pela maneira como Deus agiu. A minha pergunta a você hoje é, onde você está depositando a sua confiança? Nunca se esqueça das últimas palavras de Davi nesse Salmo. O Senhor dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Esse é o momento de clamarmos ao Senhor pela sua vitória. Se você hoje está precisando de uma vitória e quer suplicar ao Senhor essa bênção, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, esse é o momento de clamarmos por vitória. O Senhor sabe o que precisamos e o que necessitamos. O Senhor sabe quais são as nossas batalhas. E nós queremos colocá-las todas diante do Senhor. E suplicar que o Exército Celestial acampe-se ao nosso redor. E nos ajude em nossas batalhas desse dia. E que pela Tua graça e pela Tua misericórdia alcancemos a vitória. Não pelas nossas forças, mas pela força e poder do Senhor em nossa vida. Aceita, Pai, a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos. Abençoa todas as pessoas. E é o que te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que bom é podermos saber que o Senhor guerreia por nós. Que o Senhor luta as nossas vitórias. Então, que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. E que você tenha a certeza de que o Senhor pelejará por você. Deixa abaixo aí escrito quais são as suas lutas, os seus desafios. E nós vamos nos unir em oração, em intercessão. Para que a vitória na Tua vida seja alcançada da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.